E aí família, tudo verde com vocês? Na verdade não tá muito verde não, né? Palmeiras empatando em casa, um resultado péssimo, mas péssimo ainda porque a gente saiu ganhando esse jogo e eu não me conformo do Palmeiras ter tomado um empate, um lance besta, né? Eu acho que foi a única finalização que o Ferroviária deu ao gol do Palmeiras no segundo tempo, então é patético esse empate do Palmeiras. Eu peço que você que tá chegando no vídeo agora, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e já ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo do canal, belezinha? Inclusive eu queria reforçar pra você que não assistiu meu pré-jogo, assistam, tá gente? Eu falei algumas coisas aqui que fizeram coerência no jogo de hoje do Palmeiras. Estou bem brava sim, eu estava bem tranquila até o Palmeiras tomar o empate, tá? Eu vou falar aqui o primeiro tempo do Palmeiras, vou falar o segundo tempo, vou destacar alguns jogadores, vou falar sobre alguns jogadores e ouçam o que eu tenho pra dizer, depois vocês deixam o comentário de vocês aqui se vocês concordam comigo ou não. Bom, gente, o primeiro tempo do Palmeiras pra mim foi morno. Morno porque não saiu gol de nenhum lado nem do outro, tá? O Palmeiras não sofreu muito ali atrás, tá? O Palmeiras não atacou muito também, mas tentou algumas coisas. Eu acho que a melhor chance do jogo foi aquela que o Scarpa chutou de fora da área, o goleiro rebateu, o Rony tentou de cabeça e não conseguiu finalizar, tá bom? O goleiro pegou ali em cima da linha também. Então eu acho que pra mim foi o melhor lance, o Lucas Lima tentou umas duas finalizações, o Rony, gente, buscando muito jogo, tá? Me surpreendi, gostei do Rony. É aquele negócio, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ele não conseguiu fazer um gol até agora, tudo bem, não vou cobrar isso dele, mas eu acho que ele é um jogador que não se esconde, ele busca o jogo. Lá atrás ele vai, ele erra, ele tenta novamente. Então eu gostei muito da atuação do Rony por conta disso. Também gostei muito do Luan Silva, tá? Uma pena, gente, uma pena mesmo que ele tenha sentido, tá? Eu fiquei muito triste por ele, eu vi que ele saiu com a cabeça baixa, bem triste, o Willian entrou no lugar dele, o Willian aí que fez o gol do Palmeiras, né? Sobre o Willian é só elogios, né? O Willian salvando mais uma vez o Palmeiras, porque o Willian que fez o gol, o primeiro gol do Palmeiras. Mas o que eu achei do Luan? Achei que o Luan, ele é um centroavante que se movimenta bastante e assim como o Rony, eu vi ele buscando o jogo várias vezes. Ao contrário do Luiz Adriano que fica esperando a bola no pé, né? E às vezes falta chegar a bola no pé dele, porque nós precisamos desse meia que é o meia que todo mundo pede aqui. Eu vi muita gente elogiando hoje o Lucas Lima. Eu vou concordar com vocês em parte, eu acho que realmente o Lucas Lima hoje comparado a outros jogos, ele não foi tão ruim assim. Como eu falei, ele tentou duas finalizações, ele deu alguns passes, tá? Ele buscou um pouquinho mais o jogo. Mas, gente, não adianta, eu não vou me iludir com o Lucas Lima. Espero que a torcida também não se iluda com o Lucas Lima. Quando não é Lucas Lima, é Veiga, aí o Lucas Lima vai bem dois, três jogos. Daqui a pouco cai de rendimento, bota o Veiga e fica nesse revezamento. Então, esquece, eu não vou me iludir com o Lucas Lima. Elogio hoje a postura dele em campo. Acho que se ele entrasse em todos os jogos, né? Com vontade, com raça, eu acho que ele conseguiria talvez ser um meia que pudesse ajudar muito mais o Palmeiras. Mas, não vou me iludir. Como eu falei e repito, não vou me iludir. E aí o Palmeiras entrou para o segundo tempo, logo com o Dudu ali no lugar do Scarpa, tá bom? Eu vou falar sobre o Scarpa. Calma, gente, eu também vi muitas críticas ao Scarpa. Eu também já critiquei muito o Scarpa aqui no canal, principalmente o ano passado. Eu falei para vocês que uma das maiores decepções que eu tive foi com o Scarpa, né? Eu esperava o Scarpa um pouquinho diferente. Mas hoje, não, eu não vou passar pano porque eu não passo pano para jogador nenhum. Tudo bem, ele tentou chutar muito, teve algumas atitudes dele ali, que em vez de ele tentar chutar ao gol, ele deveria ter tocado. Mas, gente, o Scarpa entrou na posição que não é a posição que ele joga melhor no Palmeiras, tá? Inclusive, ele já entrou pelo lado esquerdo. Ou então, porque não colocou o Scarpa pelo lado direito, né? Não, ao contrário. Ele entrou pelo lado direito e porque não colocou o Scarpa pelo lado esquerdo. Aí vocês vão me dizer, Cássia, mas no Fluminense o Scarpa jogava pelo lado direito. Gente, mas no Fluminense é o Fluminense. No Palmeiras ele se destacou alguns jogos jogando como meia, né? Porque ele tem mais liberdade ali para fazer a movimentação. Então, para mim, o Scarpa deveria ser testado como meia. E eu vi muitas críticas ao Scarpa. Concordo em alguma parte, algumas partes. Mas, assim como eu falei do Dudu, o jogo passado, que para mim, Dudu não é meia. Ficou comprovado isso hoje, né, Luxemburgo? Dudu não é meia. Eu acho que também o Scarpa não estava na posição ali que favorece o jogo dele, principalmente no Palmeiras, tá bom? Então, por isso que a minha crítica maior não vai ser sobre ele. E sim, o Palmeiras, que depois que tomou o... Depois que fez o gol, o Luxemburgo, para mim, foi o que provocou esse empate do Palmeiras com a entrada do Bruno Henrique, gente. Não deveria ter entrado com o Bruno Henrique e ter tirado o Patrick de Paula. O Patrick de Paula jogou muito, foi o dono ali do meio campo do Palmeiras, né? Inclusive, eu não entendi por quê. Por que que ele colocou o Bruno Henrique, sendo que no último jogo ele falou que realmente percebeu que o Palmeiras ali no meio de campo estava um buraco. Eu não entendi essa substituição do... Tirando o Patrick de Paula e colocando o Bruno Henrique, o Patrick de Paula, que estava super bem, gente. Deixa o meio de campo do Palmeiras muito mais leve, né? E eu falei isso no meu pós-jogo, no meu pré-jogo, por isso que eu falei para vocês assistirem, tá? Falta atitude no time do Palmeiras, gente. Falta muito atitude no time do Palmeiras. E como eu estava falando sobre a entrada do Bruno Henrique, foi por conta dele que saiu o gol de empate, tá? Foi pelo lado esquerdo ali, junto com o Diogo Barbosa, que ficou olhando o jogador com a bola no pé. O Bruno Henrique também estava na jogada e também ficou olhando. Para mim, depois que o Willian e o Dudu entraram no jogo, o jogo melhorou, mas depois que entrou o Bruno Henrique, o jogo piorou, tá? Então, para mim, hoje, o Luxemburgo pecou na substituição. Uma opinião, gente, pode deixar a opinião de vocês, vocês são livres aqui para discordar de mim. Eu falei no meu pré-jogo que o Bruno Henrique não é intocável, porque se nem o Dudu é intocável, ele não é, tá bom? Está deixando a desejar, como eu já falei. Eu continuaria com o Patrick de Paula. Ah, mas o Palmeiras tinha mais uma substituição para fazer. Guardava a substituição? Está lá no regulamento que é obrigado a fazer as três substituições? Não, não é obrigado. Então, trocou. Colocou o Dudu, colocou o Willian. Estava tudo ok. Palmeiras estava buscando o jogo. Palmeiras pressionou, mesmo depois de ter feito o primeiro gol, e numa bobeada ali, tomou o empate. Depois, né, recuou, ficou perdido em campo e não sabia mais o que fazer. Então, gente, esse foi o jogo que eu vi hoje aqui, tá bom? Do Palmeiras, até tinha anotado algumas coisas aqui, mas eu até esqueci de comentar aqui com vocês. Enfim, né, acho que o Palmeiras está oscilando demais. Eu vi muita gente falando aqui, ah, eu vou torcer também para o Novo Horizonte... Eu vou torcer para o Corinthians ganhar do Novo Horizontino. Então, não, não, a gente tem que torcer para o Palmeiras. Palmeiras não fez a parte dele em campo? Dane-se os outros. Igual eu falei, o Santander tinha perdido, né, e o Palmeiras já entrou sabendo do resultado. Eu estava até com... não vou dizer que é pessimismo, mas eu estava com o pé atrás, porque é aquele negócio, às vezes, que a gente precisa da vitória do Palmeiras, a gente precisa que o Palmeiras entre em campo e ganhe, o Palmeiras abre as pernas. E foi isso que aconteceu, o Palmeiras precisava, né, da vitória hoje e não conseguiu por uma... Simples de uma bobeira. Então, gente, não vou torcer para o Corinthians ganhar do Novo Horizontino, não vou, não vou. Eu quero que o Corinthians se afunde. Palmeiras não fez a parte dele fazer o quê, né? Paciência, como diz. Enfim, gente, esse foi aqui o meu pós-jogo. Tentei ser um pouco mais calma, mas certas atitudes do Palmeiras em campo, gente, me irrita mesmo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do meu pós-jogo. Deixe o comentário de vocês aqui. Tem os produtos do Canais aqui que eu já apresentei para vocês, gente. Então, é isso. Eu sei que hoje não é um bom momento, mas um beijo no coração de vocês. A gente se vê durante a semana aí para falar mais de Palmeiras. Até a próxima... até o próximo vídeo. E, Palmeiras, por favor, tá? Não coloque mais o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Por favor, Palmeiras, por favor. Até o próximo vídeo e avante, palestra.